Chegamos aqui agora na cooperativa feminina de óleo de argã, onde a gente vai ver como é feito todo o processo da extração do óleo de argã, vai ser bem legal. Vamos embora! Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Estou assistindo para mais um vídeo do Casal Busca Pé. Estamos aqui no nosso hotel em Marrakech e hoje, agora na verdade, começa o nosso segundo vídeo dessa série das férias aqui no Marrocos. Então curte aí, olha que paisagem linda. Lugar maravilhoso. E hoje está bem animado, a gente vai em bastante lugar. Depois da vinheta, a gente está de volta com muita curtição para vocês. Simbora! É o Casal Busca Pé! E já começa o vídeo na festa, filha, ó. Com a boca na botija. Ou melhor, com a boca no pão. Estamos aqui tomando nosso café da manhã já. Bem marroquino. Pois. Café da manhã normal de hotel, graças a Deus por isso. A gente estava com medo do que viria. Mas olha, tem ovos, tem caputino. Não é um café da manhã que tem um pouquinho de tudo, sabe? Como a gente normalmente vê nos hotéis. Não tem fruta. Tem paqueca, ovo, ovo cozido, pão e só. A gente não pode fazer mais não. Acho que por acaso é melhor que nada. A gente vai turbinar aqui para não precisar ter fome tão cedo. Não. Simbora nós. Partiu. E estamos indo embora. Agora a gente está saindo por mim aqui porque a gente já acordou um pouco atrasado. A gente acordou para gravar para vocês, então a gente saiu do quarto era 7h20. E o café da manhã era só até 7h40, ou seja, tem 20 minutos para comer rapidão. Aqueles ovos que vocês viram deliciosos. Agora a gente já está indo para a van, porque agora, minha gente, é agora que começa. Vou se falar. Vamos embora. Olha a van lá, ó. Agora a gente está aqui dentro da van. A gente está indo em direção onde as mulheres fazem óleo de argã e tal. E assim, a gente se depara com uma realidade bem diferente, sabe? Casas bonitas e casas bem humildes assim mesmo, sabe? Comércio bem humilde. Então é uma realidade bem diferente, né? Eu não sei se o áudio vai ficar dos melhores por causa do vento, mas a gente parou aqui. O café é o restaurante Tiziaite Park. Vamos tomar um cafezinho aqui agora. A gente está perto das montanhas e está, pô, é até frio. Vocês não fazem atenção. Tem bastante construção por aqui. Tentou um cafezinho agora. Bora, nós. Olha, cafezinho na mão e a gente está com uma vista maravilhosa aqui, gente. Vocês não têm noção. Caroline está ali. Fazendo story. E olha, tem um café aqui. A galera está toda lá dentro. A Mária, Camilo, o Tiagão aqui. E a gente nessa vista. Olha, lá em cima tem a neve. E a gente está perto do deserto. Tem uma cidadezinha lá embaixo. É tudo bem, eu sinto-se então. Ai, que frio. Estamos indo agora. Tomamos um cafezinho. O café é bem legalzinho. Custou dez de rãs o café. É tipo um euro. E vamos voltando para a van porque a viagem continua. Até daqui a pouco, povo. Bora nós, que a nossa van é essa. Ah, não falei para vocês. Olha que curioso a placa deles aqui, ó. Olha, tem um símbolozinho. Cada um tem símbolos diferentes. E aqui é um gromedário. Porque aqui não tem cabelo, tá? Cadê isso? Bom, depois de subir bastante, a gente chegou aqui agora no Alto Atlas. É lindo, né, Tiagueiros? Cadê, Tiagueiros? Mas só que, tipo, tá muito frio. Tá muito frio. Gente, vou mostrar para vocês agora as voltinhas que a gente subiu. E aí vocês vão ver o quanto é lindo. Mas o frio tá até isso. Aí você pode dizer, né, Carol, mas você tá com frio no Marrocos, né? No deserto. Olha aqui, gente. O tanto de neve. Muita neve. É quente e frio aqui, gente. Tá muito gelado. Vamos voltar para o sol. Só uma informação pra vocês aqui. A gente tá no ponto mais alto do Norte da África. Rolou uma parada rápida aqui. A polícia parou a gente pra dar um pequeno sermão, mas parece que estamos liberados. A galera toda aqui, ó, ficaram lá e liberaram nós. Liberaram. O calhar rolou um negocinho, um cascalhozinho. Nós não sabemos, né? Mas vou deixar no oculto aí, né? Oh, meu Deus. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, mas estamos seguindo aqui na estrada. Chegamos aqui agora na cooperativa feminina de óleo de argã, onde a gente vai ver como é feito todo o processo da... Acho que a extração do óleo de argã vai ser bem legal. Não vai. Olá, que tal? Bem-vindos à esta cooperativa feminina de ácido de argã. Este é o árbol de argã, o árbol de las quebrados. Existe só em Maruícos. A lista da cooperativa para responder as minhas ferramentas. Carola vai trabalhar um pouquinho, mas ela que vai fazer o óleo. Epa! Está extraído o óleo, bicho é doido. Parece doce de leite isso. Olha ele. Legal. E olha esse aqui também. Pô, isso aqui é para fazer outra pasta. Roda aí, Deidão. Trabalha. Bora. É preciso só fazer isso aí. Só fazer isso. Está achando que é mole? A vida é mole? Está achando que a Carol está querendo ficar por aqui. Olha ali. Vê se você dá conta. Já matou coelho lá em Portugal? Será que vai dar conta de fazer o óleo? Ah, isso aí você quebrou tudo. Olha aqui o espaço onde as mulheres estão quebrando as sementinhas ali, né? quebrando a casca, na verdade. Aqui dentro é onde estão os produtos, definitivamente. Depois que elas extraem o óleo, temos aqui os produtos. E a galera está comendo ali. O pessoal está comendo. Mas olha, produtos de óleo de argã. E aqui a gente acompanha todo o processo. A galera está aqui comendo. Olha lá, Caroline. Nossa Ana Maria Braga vai experimentar aqui para ver se é gostoso. o óleo de argã. E aí? O meu. Que bom. Queres provar? Vamos ver se é cheirosinho. Ah, é óleo de argã. É óleo. É só o óleo. É o óleo para hidratar, na verdade, né? Provavelmente. Aqui é o segundo tempo do café, né? É, não pedem assim para mim? Quero experimentar também. Olha, eu vou experimentar um pouquinho do docinho. Do docinho. Carol está conformada com coisa sem cheiro. Mas eu vou experimentar agora. Vou ver se é bom. A galera está comendo aqui, ó. E a galera do Ribeiros e Coimbra está aprovada aí? Ih, rapaz. Olha, galera. Olha aqui, ó. Arthurzinho, está gostoso? Está bom. A gente já acabou com dois pães, galera. Lembrou do restaurante ontem. Mostrar para vocês aqui agora o óleo propriamente dito. A gente viu fazendo ali agora, né? E aqui já está mesmo o óleo puro. E aqui, ó. 220 de rãs, 60 mil reais. É como se fosse 22 euros. Aqui como se fosse 13 euros. Aqui como se fosse 20. A gente deu uma sentadinha. A galera está ali comprando, ó. E a gente está aqui dando uma descansada. E depois a gente vai pegar o carro e vai continuar. Na nossa trip de hoje, nosso segundo dia aqui no Marrocos. Está bem divertido. É bem legal conhecer, assim, o dia a dia deles, a cultura deles, os nossos produtos que eles criam aqui. E essa é uma cooperativa como a cooperativa do Brasil. Só que é para produzir ali, extrair o óleo do argã, da amêndoa mesmo ali, sabe? E o bom é que dá para fazer óleo, dá para fazer comida, dá para fazer tudo. Sabonete, sabe? Muita coisa. E eu acho que até esses itens, os tapetes aqui devem ter alguma coisa de argã, de também. Porque é uma cooperativa de argã, então provavelmente eles usam algum princípio ativo ali para poder fazer essas outras coisas. É bem interessante. Bem interessante. Vamos lá! Não entendi foi nada. Bem-vindos. Nós esperamos para vocês aqui no Marroco. Siga, siga ele. Seja um amigo brasileiro. Aperta o sininho, clica no sininho. Dê like, dê like. Dê like. Inshallah. Thank you very much. Agora a gente está aqui tipo num terraço em cima da cooperativa. Do lado de lá a gente tem uma montanha nevada, coisa mais linda. E desse lado a gente tem essas rochas e esse campo verde. E está tipo bem frio, só que agora diminuiu, né, meu bem? O vento que estava bem. A gente está num terraço aqui, está um solzinho gostoso. Mas vamos virar a câmera aqui, olha lá atrás. Porque lá é neve, olha. Tudo neve. Gente, e é muito legal, assim, primeiro que vocês viram ali que só as mulheres trabalham nessa cooperativa. É uma cooperativa feminina, solta bem na minha cara. Os preços, assim, se você trocar pro euro é mesmo que, é quase que igual, né? Igual a gente comeu no jantar, né, mas vender do vídeo de ontem, né, o vídeo anterior. Vocês viram aí que o jantar custou 180 de rãs e dá 18 euros. O que a gente gasta normalmente é em Portugal. Exato. A diferença é muito pouca. No lanchinhozinho, no burro e finguele, é mais ou menos isso que a gente gasta. Vamos seguir na tripa aí. Simbora nós. Já paramos aqui agora depois de mais de uma hora e meia de estrada. A gente está chegando bem perto do deserto agora. E tem um menu bem modal, assim, diferente, sabe? Do que a gente come. E tudo muito lindo. O restaurante é muito legal. Tipo, muito aconchegante, sabe? Mostrar que tem vocês o menu curta. Aí, assim, o nome das coisas é segura na mão de Deus e vai, entendeu? Aí você meio que tenta entender e vai simbora. O tiozinho do restaurante veio aqui avisar pra gente que a gente ganhou desconto. As caravanas, geralmente, ele dá um descontinho ali. Então, tudo que era 120 ali caiu pra 100. A gente vai pagar 100 de rãs, em cada prato. E aí, você já calcula mais ou menos o preço, mas vamos mostrar o preço que eu vou mandar só a comida pra vocês aqui também. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do restaurante. Olha como é bonitinho e aconchegante. Já chegou o começo aqui do nosso almoço. Uma saladinha. Salada bonita. Tá com pouco tempero, mas vou completar aqui o tempero. A galera ali pediu sopa. Ribeiros e Coimbra estão aí comendo. Olha a Mari ali. Aqui é a Camila com o Tiagão. Sim, tem outro Tiago aqui na caravana, minha gente. Tiago é todo lugar. Só eu. A Carola. É a praga. Agora vamos comer aqui. Essa é só a entradinha. Olha, chegou aqui o nosso outro prato. Esse aqui é o taginho de frango com batatas fritas. Ainda faltou arroz aqui. A Carol pediu uma pizza. Uma pizzazinha mix, né? Ela foi na segurança, né? Eu vou no taginho aqui. Nós já acabamos o almoço. Deu 230 dirhams, né? O almoço. 230. A gente comeu dois pratos principais. Sobremesa, fruta, né? Tinha maçã, banana e duas Coca-Colas. Aí deu 230 dirhams. Que em euro é como se fosse 23 euros. E agora a gente vai caminhando pra gente ver a coisa onde eles gravaram os filmes. Acho que é alguma coisa assim, né? E a gente vai explicar tudo pra vocês no vídeo. A Camila tá fazendo aqui a coisinha na cabeça. Olha, nosso primeiro contato com o Bromidário. Epa! Eu não posso ouvir isso. Eee! 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 Sabe o que que tá dizendo nessa placa aqui, ó? É pra você deixar seu like, se inscrever no canal. Vou simbora, hein? Eee! A programação que a gente tem aqui que é essa caminhada dura de 40 a 50 minutos. E subida com força aqui, vê, prepara a perna. Olha a vista daqui de cima, coisa linda. Eee! 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 subindo aqui. E a vista tá melhorando cada vez mais. Obrigada. Depois de uma subidinha, gente, já tá cansadinho. Mas olha essa primeira vista. tá pega. Vocês não vão conseguir me ouvir, porque tá muito vento. Mas olha essa vista que linda. tem um minuto. E aí? Sim, sim. E aí? E aí? Tem mais filmes aqui, tem mais filmes aqui. de açúcar. Então, o black o black é a tea com açúcar. Todas essas imagens foram feitas assim. Que legal! Essa aqui é a lista de filmes que já foram gravados aqui na região, usando ali todos os filmes que já foram gravados aqui na região. Bom, meu povo, chegamos aqui depois de aproximadamente 3 horas de viagem está aqui nossa van. A gente chegou numa zona aqui bem bonita, vou mostrar pra vocês ali depois. Mas chegamos no nosso hotel aparentemente é aquele ali ou esse aqui, eu não sei qual dos dois não vou mostrar pra vocês depois. E foi animado, mas foi cansativo por acaso. Estamos viajando desde cedo mostrar pra vocês aqui a paisagem. Que lindo! Tá olhada! Chegamos numa região montanhosa aqui, ó. Tem umas montanhas bem legais ali. Primeira mão pra vocês no nosso hotel. Estamos entrando. Olha as bandeirinhas. Chegamos, a galera toda se assentando. Vamos descansar agora e começar a estadia. Bom, meu povo, chegamos aqui no nosso quarto já. Eu vou mostrar pra vocês o nosso quarto nesse segundo hotel. Ontem a gente dormiu em Marrakech, no Hotel Shams. Hoje nós estamos em outro hotel aqui. Olha, aqui tem uma cama de casal super grande. Um quadro bonito ali. As coisas são bem acabadas. Tem ilustre bonito aqui. Não sei se aqui é uma janela. Tem uma janelinha ali pra uma vista. Deixa eu ver se tem vista pra algum lugar aqui. Ah, tem vista pra um vale qualquer ali. Depois eu abro pra vocês calhar. Aqui tem uma outra caminha pequena. Tem uma outra janela aqui. Com uma vista pra nada. Ó, ar condicionado, provavelmente quente e frio. Porque aqui faz frio à noite. E olha que casa de banho bonita. Super hiper rústica, porque tipo, parece feita de pedra, sabe? As lindas tem uma vista linda pra piscina ali da frente. Tem piscina e tudo? É. Deixa eu ter que mostrar pra pessoal. Deixa aí. Aqui tá frio. Estamos aqui a jantar agora. Já comemos umas entradinhas, umas sopas, lentilhas e feijão. E agora chegou esse prato aqui. Vocês não me perguntam o que que é, mas eu já digo pra vocês quando eu comer, tá bom? Tchagueres tá assim, ó. Porque tem berinjela e eu odeio berinjela. Mas vamos lá comer agora. Amanhã. Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Mais um dia que a gente não consegue terminar o vlog no mesmo dia. Agora já é de manhã. Estamos aqui nas gargantas do Dades, aqui no Marrocos. E a gente tá indo aqui na nossa van em direção ao deserto. Então você que tá vendo esse vídeo hoje tem esse vídeo e o anterior, que é a gente saindo de Portugal e vindo pra cá pro Marrocos. E agora tá terminando esse vídeo, lógico. E no próximo vídeo vocês vão ver a gente na Odisseia até o deserto do Saara. Vamos andar de camelo. Camelo não, não tem camelo aqui. É dromedário. Vamos andar de dromedário e tudo. E vocês vão acompanhar cada detalhe com a gente. Então, agradecimento especial a você que assistiu esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Nossos membros aí, queria agradecer vocês que colaboram financeiramente pra que o nosso canal continue de pé. Se você que precisa de passagem aérea, lembra. Buscavuljoes.com.br Acesse nosso site lá, faz sua cotação. Clica no WhatsApp que tem desconto, beleza? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo do Casal Busca Pé. Valeu galera, tchau!